Apoio 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 I'm coming home I'm coming home I'm coming home Afobou demais, afobou demais a gente vê esse véio é o GP a última o uso pilato olha o tamanho do foco aí ó vai 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 a muito mole cara só isso o que que esses cara faz cara eu vou trocar não agora eu vou até trocar de fora como é que é? o que é? o que é? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau